Música Celebrada em Jerusalém na paróquia latina de São Salvador, a festa de São Francisco, cujo carisma é preservado na Terra Santa há oito séculos. Um pardo da igreja que colocou ao centro da sua vida a Bíblia. E foi nesse lugar especial que o santo terminou a tradução em latim da Sagrada Escritura, a Vulcáter, realizada diretamente dos originais em hebraico e grego. A Banda do Sorriso voltou a Belém. Os Doutores da Alegria continuam com sucesso um projeto que começou há quatro anos. Formar na arte cômica para oferecer um sorriso às crianças palestinas. Música Teve início o ano acadêmico dos Institutos Teológicos de Jerusalém. Presidiu a tradicional liturgia Dom William Shomali na paróquia de São Salvador. Música O carisma de São Francisco é mantido na Terra Santa há oito séculos. Era 1217, ano do primeiro capítulo para a Ordem, quando o santo confiou aos seus freis a missão de irem a todo mundo com a ordem de não brigar ou fazer disputa, mas de estarem em paz com cada criatura por amor a Deus e dar testemunho cristão. Com este espírito de Assis, foram mandados a um lugar difícil e disputado. E depois de 800 anos, a missão inspirada por São Francisco continua através da custódia da Terra Santa, que no dia 4 de outubro estava em festa. A missa solene em São Salvador foi presidida por Padre Gui Tardif, prior da comunidade dominicana de Jerusalém, lembrando assim a amizade entre São Francisco e São Domingos, uma tradição desde a Idade Média. Os dominicanos iniciaram os conventos nas grandes cidades e os franciscanos nas pequenas e médias. E quando nos encontramos, temos esta comunhão, para o anúncio do Evangelho e a evangelização. Dante Alighieri, na Divina Comédia, escreveu sobre esta proximidade entre as duas ordens. No canto do paraíso, primeiro o dominicano São Tomás de Aquino canta hinos de louvor de Francisco e depois o franciscano Boa Aventura canta elogios a São Domingos. Para animar a festa, participou a Banda Tal, da cidade de Acre, uma formação musical que reúne cristãos, hebreus e muçulmanos, um dos tantos testemunhos de diálogo e relação que esta terra oferece e que a custódia promove. São Francisco, com a vida mais do que com as palavras, foi um inspirador deste relacionamento novo em que os freios vivem e servem a Terra Santa. Também o santo chegou a tocar com as mãos os lugares da encarnação. Ele, que tanto amava e que se sentia próximo à humanidade de Jesus, desejou ardentemente vir aqui, onde aquela humanidade foi concretamente vivida em um tempo e lugar preciso. O santo desembarcou em São João d'Acre, entre 1219 e 1220. Uma breve viagem na província da Terra Santa, que o viu também no confronto com o sultão do Egito. São Francisco foi o homem do encontro, que encontrou muitas realidades e as transformou. Para nós na Terra Santa, isto é parte integrante, é parte do nosso carisma. E assim, a presença franciscana também hoje encontra, transforma e ilumina os cristãos deste lugar, aqueles locais e aqueles que chegam do exterior, segundo o chamado ao encontro de amizade, que São Francisco, o enamorado de Cristo, desejou encarnar como exemplo na própria humanidade. Em Belém, na porta da igreja dedicada a Santa Catarina de Alexandria, sede da paróquia de reito latino, uma grande estátua de São Jerônimo ocupa o centro do claustro, dedicado ao doutor e padre da igreja, recordado em 30 de setembro. Entre 419 e 420, São Jerônimo morreu a poucos metros da Gruta da Natividade. Aqui, o santo originário da Dalmácia se estabeleceu por mais de 30 anos, e aqui foram recolhidos os seus restos mortais e transportados a Roma pelos cruzados. A gruta passou por uma restauração feita há 40 anos por Alberto Farina, padre franciscano. Nos mesmos lugares, são recordados também outros membros da comunidade que seguiam São Jerônimo. São eles, Santo Exébio, de Cremona, e Paulo, de Roma, com a filha Eustóquia. Também eles sepultados nas grutas que ainda hoje os peregrinos podem percorrer, e somente uma parede de rocha separa da gruta onde nasceu Jesus. Primeiro ele andou pela Terra Santa para conhecer melhor o país, e depois decidiu estabelecer-se nesse pequeno lugar, nesse remoto lugar da Terra onde nasceu Jesus. Essa é a sua importância, por isso foi escolhido também por ele como um lugar precioso ao seu coração. Um padre da igreja que colocou ao centro da sua vida a Bíblia. Assim, São Jerônimo foi definido pelo Papa Bento XVI na audiência geral de 2007. E foi nesse lugar especial que o santo terminou a tradução, em latim, da Sagrada Escritura, a Vulgata, realizada diretamente dos originais em hebraico e grego. Ele mesmo, em algumas cartas, nos dá informações preciosas sobre como trabalhava. Às vezes, durante a noite, à luz de pequenas tochas que se consumiam lentamente até apagar-se. Nos diz que se servia dos códigos provenientes de uma biblioteca famosa, a Biblioteca Eclesiástica de Cesareia, as margens do mar. Porém, contava também com mestres hebreus que o ajudavam a interpretar os textos mais difíceis. São Jerônimo trabalhou com especial atenção, servindo-se do melhor que lhe podia dar o ambiente que o circundava, seja como textos, seja como pessoas que podiam lhe ajudar. Procuremos aprender sobre a terra a verdade cuja consistência permanecerá também no céu. Assim escrevi o autor da Vulgata, em uma carta a São Paulino de Nola. Com essa dedicação, São Jerônimo trabalhou por muitos anos nessa gruta que ainda faz memória da sua presença e trabalho. A importância do trabalho de São Jerônimo se vê da quanto tempo durou a tradução que lhe seguiu. Ele começou a tradução no fim do quarto século e continuou por toda a Idade Média, até a época moderna. A sua tradução, a Vulgata, permaneceu o texto oficial da Igreja para a língua latina. Agora existe uma nova Vulgata que foi reelaborada segundo os critérios modernos, sempre partindo dos textos originais, como ele fez. Porém, eu acredito que São Jerônimo está contente com esse trabalho, porque é como se visse os próprios princípios que ele utilizou somente, aplicados com maior firmeza e maior habilidade pelos seus sucessores. Aplicados com maior firmeza e com maior habilidade dos seus sucessores. Muito prazer, eu sou o Dr. Rup e este é o Dr. Bibo. Ao vê-los brincar com as crianças doentes do Caritas Baby Hospital, por um momento esquecem os problemas destas crianças. Clown, a arte de fazer rir, que chegou também na Palestina. Mérito da Banda do Sorriso, conduzida por Alessandro, que levou até Belém um projeto para formar outros na arte cômica. Despertar a energia, procurando tirar um sorriso das pessoas que estão próximas. O truque está aqui, mas não se nasce ator. O grupo se prepara com longos exercícios de improvisação e graça. Fazemos parte do projeto Terras da Toscana Instrumentos para a Paz, O nosso projeto teve início em novembro de 2007. Agora pensamos, por que não fazer um projeto para trazer o nariz vermelho também na Terra Santa? Depois o projeto se desenvolveu e conseguimos formar 12 profissionais na área da saúde, entre enfermeiros, médicos, cristãos e muçulmanos. É um projeto que está caminhando nesta direção. Rodrigo Morganti é o chefe deste grupo, o primeiro doutor da alegria da Itália, empenhado neste tour especial. Rodrigo procura despertar nestes voluntários o lado engraçado que existe neles e a satisfação no final não tem preço. Me sinto bem com as pessoas que encontro, mesmo com algumas dificuldades, pois estando na Itália me perguntava que tipo de pessoas encontrarei, que experiência elas terão, será que já fizeram curso de teatro? O fato de encontrar estas pessoas me permite crescer, aprender e ser útil. Penso que alcançamos o objetivo, está surgindo um belo diálogo. Eles giram com os seus animais e com jogos para levar alegria às crianças e, por que não, também aos médicos. Afinal de contas, tinha razão Chaplin quando dizia que um dia sem sorriso é um dia perdido, ainda mais na Palestina. Teve início o ano acadêmico de teologia em todas as faculdades de Jerusalém. Presidiu a tradicional liturgia do ano, Dom William Shomali, dia 5 de outubro, na Igreja de São Salvador. Participaram professores e estudantes do Instituto Teológico Salesiano São Pedro e São Paulo, do Estúdio Teológico Gerossolimitano e do Estúdio Bíblico Franciscano. Durante a missa, Dom William recordou o privilégio de estar em Jerusalém para estudar, para refletir sobre os fatos acontecidos aqui. É um dom grandíssimo porque significa estudar a palavra, onde ela nasceu, de onde foi enviada para iluminar todo mundo. É belíssimo ver tantos jovens, podemos dizer, dos cinco continentes, que chegam a Jerusalém para a formação teológica. Os cinco continentes vêm a Jerusalém para cumprir a própria formação teológica. Se estuda com a mente, mas se reza com o coração, como disse Dom William Shomali, fazendo a ligação entre estudo e oração, que estão profundamente interligados, porque não se pode falar de Deus sem primeiro falar com Ele. Seguramente a teologia, como dizemos, deve ser estudada de joelhos. E assim, quanto mais rezamos, mais nos aproximamos de Deus. Devemos colocar a mente junto com o coração e assim estudar a teologia de joelhos, reafirmar. Fosassana literalmente significa fim do ano e na religião hebraica se define como o dia do som do sofá, um corno que emite um som potente para recordar aos hebreus que está se aproximando o dia em que serão julgados. O sofá é tocado durante as orações desta festa cem vezes, com três sons diferentes e três diferentes combinações. Nos dias anteriores, Jerusalém parou com o início das festas, com a vigília durante a qual as famílias se reúnem para desejar um ano novo rico de graças. Se comemora com comidas particulares, alimentos da terra de Israel, das primícias como as tamras, em sinal de boa sorte para o novo ano, que ele possa trazer fortuna a todos os membros da comunidade. É mais do que uma festa que marca uma dimensão temporal, o fim do ano hebraico é um período que para os judeus coincide com uma renovação espiritual. No Torá, isso é escrito que Deus está sentado no trono, enquanto diante dele estão os livros que contêm a história da humanidade. É um duro juízo aquele de Deus sobre o homem, um juízo que convida todos a converterem-se e pedir perdão pelos próprios pecados. O fim do ano hebraico é somente a primeira de uma série de festas, chamadas Yamin Noraim, dias terríveis em que os hebreus refletem sobre todos os pecados cometidos durante o ano, e principalmente nos dez dias penitenciais, que vão de Rosh Hashanah a Yom Kippur, que acontece no décimo dia do mês de Tsere. Todos os dias se repetem orações para pedir perdão a Deus por todas as ações más cometidas durante o ano, seja em relação a Deus, seja com os outros. É um momento de reflexão muito importante. Na rotina do dia fazemos uma série de coisas e devemos rever se foram boas. É tempo de refletir, corrigir e repensar, também para conversar com os outros e procurar a reconciliação, caso seja necessário. É um período de festas e ricos de reflexões o que está vivendo a comunidade hebraica de Jerusalém. Um período para uma revisão pessoal e com a família, uma oportunidade também para quem não é praticante das próprias tradições. Também as pessoas mais afastadas da religião se aproximam e participam dessas festas absolutamente vividas em harmonia na família e na comunidade. O novo ano começou em harmonia, que é a filha de uma renovação espiritual e com o desejo de todos que a paz continue durante todo o ano. Shana Tovah E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri